Confira agora a Notícias do Dia, um resumo dos principais fatos de hoje pra você. Olá, boa tarde. Estamos iniciando mais um Notícias do Dia com informações importantes nessa segunda-feira, com destaques às seguintes manchetes que você acompanha e, é claro, com as inserções de Felipe Rey, do outro lado da linha, que aí está acompanhando e trazendo mais informações com vídeos e novos áudios também pra você aqui no Notícias do Dia. Vamos às manchetes desta segunda-feira. Todos os restaurantes do Bom Prato funcionarão diariamente até 30 de maio, conforme declaração do Governo do Estado. Aliás, o Governo do Estado lança agora à noite uma nova campanha, Fique em Casa. CVV, uma alternativa para desabafar. Vamos às manchetes, então, e os destaques desta segunda. Contrariando o vídeo Brasil Não Pode Parar, que chegou a ser divulgado na semana passada pelo Governo Federal, mas proibido de ser veiculado pela Justiça Federal, o Governo Paulista lançou um vídeo a ser lançado pela TV na noite desta segunda-feira. Ao contrário do vídeo do Governo Federal, o do Governo Paulista pede para as pessoas ficarem em casa. Confira o vídeo que você acompanha agora no Notícias do Dia. Contra o coronavírus. Siga o que dizem os especialistas em pandemia. Fique em casa. O que dizem os governantes europeus que estão enfrentando a pandemia. Fique em casa. O que diz o presidente dos Estados Unidos, que antes dizia para todos irem trabalhar. Fique em casa. Siga o que diz a Organização Mundial da Saúde. Fique em casa. A economia. A gente trabalha e recupera. A vida de quem a gente ama. Não dá para recuperar. Fique em casa. Novos números atualizados do coronavírus, divulgados agora há pouco pelo Ministério da Saúde em entrevista coletiva. Já são 4.579 casos e 159 mortes. São Paulo, até ontem, tinha 1.451 casos. Números de São Paulo ainda não foram divulgados, sendo 98 mortes. Em percentual, São Paulo, até ontem, representava 34% dos casos, que já chegou a 75% e 72% da letalidade no Brasil. Depois de São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará e Distrito Federal são os estados com maior número de infectados pelo Covid-19. E os 59 restaurantes Bom Prato existentes no estado de São Paulo vão funcionar de quarta, dia 1º, até 30 de maio, de forma ininterrupta, inclusive aos finais de semana. Em Santos, dois deles já estavam funcionando de acordo com a Prefeitura. Os valores são de R$ 1,00 para almoço e jantar e R$ 0,50 para o café da manhã, inclusive aos finais de semana. Confira detalhes na entrevista coletiva que o governador João Dória deu hoje à tarde. Restaurantes Bom Prato. São Paulo tem 59 restaurantes Bom Prato espalhados por todo o estado de São Paulo. A partir desta quarta-feira, 1º de abril, todos os 59 restaurantes do Bom Prato vão passar a servir café da manhã, almoço e jantar. Café da manhã a R$ 0,50. Almoço a R$ 1,00. Jantar a R$ 1,00. Nós estamos com isso servindo 1,2 milhão de refeições a mais por mês. São 2,4 milhões de pessoas alimentadas a R$ 1,00 no almoço e no jantar e a R$ 0,50 no café da manhã. Investimento total de R$ 18 milhões do governo do estado de São Paulo para atender na alimentação das pessoas que mais precisam. Pessoas em situação de rua, pessoas desempregadas, pessoas sem renda ou com uma renda mínima. E agora, com esta decisão de ampliar o funcionamento dos Bom Prato para a noite e os cafés da manhã, ajudamos a atender e a amparar as pessoas que mais precisam no nosso estado. Todos os restaurantes do Bom Prato, está aqui a Célia Parnes, que é responsável pelos restaurantes do Bom Prato, vão servir em embalagens descartáveis. O serviço não será feito, por razões sanitárias, evidentemente, dentro do Bom Prato, mas em embalagens descartáveis, incluindo garfos e facas plásticas, que durante este período de 60 dias, podendo ser prorrogado por mais tempo, se necessário for, o serviço das quentinhas vai incluir o material plástico, que havia sido abolido, inclusive por razões de ordem legal, por decretos do governo do estado e também da prefeitura de São Paulo, mas nessas circunstâncias, voltarão a ser fornecidos às pessoas. Lembro também que o serviço de refeição, café da manhã, almoço e jantar, funcionará também aos finais de semana, sábados e domingos. Durante 60 dias, portanto, a partir de 1º de abril até 30 de maio, todos os restaurantes Bom Prato de São Paulo estarão oferecendo almoço a R$ 1,00, jantar a R$ 1,00 e R$ 0,50 o café da manhã. Em parceria com alunos do curso de jornalismo da Unisanta, estudantes vão produzir reportagens para o Notícias do Dia, com supervisão da professora Wanda Schumann. A primeira reportagem é a do repórter universitário Peter Nardotto, que entrevistou o deputado estadual Caio Franz. Confira. Em poucos meses, a pandemia do coronavírus abalou o sistema econômico mundial. Por conta da nova crise, foram criadas novas medidas e programas sociais que teriam como objetivo assegurar as camadas mais humildes. O deputado estadual Caio França, do PSB, que tem sua base eleitoral no Vale do Ribeiro e Baixada Santista, explicou o seu novo projeto de lei. O PL, apresentado por ele, garante a suspensão do pagamento das prestações da CDHU enquanto durar o estado de calamidade. O projeto de lei suspende o pagamento das prestações da CDHU das famílias que adquiriram um apartamento ou uma casa através do governo do estado. A ideia é que eles possam usar esses recursos para produtos essenciais para o dia a dia, como, por exemplo, a própria alimentação. Essa suspensão dura até o período em que durar também o estado de calamidade pública decretada pelo governador. Depois, essas parcelas são diluídas até o fim do pagamento para a CDHU. O deputado ainda complementou, dizendo que a prioridade é garantir a saúde das pessoas e aqueles que puderem devem permanecer em quarentena. O projeto foi protocolado na última terça-feira e aguarda agora um relator que é designado pelo presidente da Comissão de Justiça e Redação. Peter Nardotto, repórter universitário Unisanta, para o Boc News. E o governo do estado está com 10 mil vagas para cursos gratuitos online de qualificação profissional do programa Novotec Virtual. As inscrições já começaram e vão até o dia 5 de abril. Acesse o site novotec.sp.gov.br. Repetindo, novotec.sp.gov.br. E o CVV, Referência para o Atendimento das Pessoas com Isolamento Social, ele acaba sendo um ponto de apoio importante para os seus usuários ou pessoas que precisam de uma palavra de apoio. O porta-voz do CVV, Renato Caetano de Jesus, explica se, em razão do isolamento social, a procura pelo CVV tem ampliado. O Renato de Jesus atua especialmente na Unidade de Santos. Renato, qual é o trabalho que tem sido feito? A procura do CVV tem sido ampliada em razão desse momento de isolamento social? Olá, Fernando. Agradeço a oportunidade, agradeço ao VocNews de poder falar sobre como o CVV está lidando com tudo isso. É muito cedo ainda para que a gente possa medir se houve uma mudança de comportamento nas pessoas que estão nos ligando. O CVV, nos seus 58 anos, sempre procurou conversar com as pessoas sobre o que elas sentem em relação aos problemas que vivenciam. E problemas são inúmeros. O coronavírus é mais um. Então, durante muito tempo no CVV, nós vimos conversando com pessoas sobre o seu sentimento de isolamento, o seu sentimento de exílio, a sua solidão, a sua angústia, a sua ansiedade, o seu sentimento de impotência, abandono. Veja, são sentimentos presentes em várias situações na vida que muitos de nós ou vivenciaram ou estão vivenciando. e são sentimentos muito presentes também nas pessoas que agora estão enfrentando esse isolamento físico que as precauções sanitárias têm nos impostos. Todos nós sabemos que essa imposição é necessária porque são prescrições vindas de especialistas e que dizem que esse isolamento é importante. Então, o máximo que for possível não estar ou na rua ou em convívio social será melhor. Para muitos, isso é motivo de sofrimento porque muitos já não têm com quem conversar. Isso se agrava quando, fisicamente, as pessoas não podem sair. São pessoas que, às vezes, têm aquele hábito de descer, de ir na padaria, de ir comprar um jornal, de conversar com o zelador lá embaixo, na portaria, não é isso? Essas coisas corriqueiras que muitos de nós não enxergam o valor. Para algumas pessoas isso é importante. Mas ainda é muito cedo para a gente medir. Claro que a gente vem conversando com algumas pessoas, manifestando, esses sentimentos. Mas acho que é possível compreender. São sentimentos presentes e muitos problemas. O coronavírus é mais um. E como vocês estão lidando com essa situação? Bem, o CVV, como qualquer outra organização no país, está sofrendo algumas mudanças. todos estamos vivendo. Você mesmo disse que muito do trabalho feito na rádio está sendo feito à distância. Porque é difícil, pelas condições colocadas, você ter duas, três, quatro pessoas no estúdio. E aí, a gente tem tomado essas precauções. Isso não é diferente no CVV. Em nível nacional, nós temos aí 120 CVVs pelo Brasil. E claro, no corpo de 4.200 voluntários, a gente tem um contingente de pessoas que têm mais de 60 anos, que têm, que são portadoras, podem ser portadoras de comorbidades, e que precisam ter cuidados. Então, essas pessoas, ou por iniciativa própria, esses colegas, ou por recomendação médica, momentaneamente, elas se afastaram do trabalho físico, do trabalho da presença lá, para atender o telefone no posto físico, no CVV em Santos, e em todos os CVVs pelo país. Mas a gente também tem um número de voluntários, que, seguindo todos os cuidados, ou seja, se higienizar quando chega em algum lugar, higienizar a sua mesa de trabalho, limpar o telefone, sentar, limpar a cadeira, e fazer isso na hora que sai, a gente tem, sim, um número de voluntários que está presente para manter o trabalho funcionando. E quando a gente fala o trabalho funcionando, é um trabalho que funciona em rede. A gente fala muito do CVV aqui em Santos, claro, é a unidade que está em Santos, mas o que acontece? Esta unidade em Santos, ela compõe uma rede. Nós, que hoje somos por volta de 80 voluntários, nós fazemos parte de um todo de 4.200, aproximadamente. E nós formamos uma rede. Então, todos os nossos ramais, eles estão ligados em uma rede de forma a que o trabalho seja funcional, que ele não pare. Mas, paralelo a isso, a gente tem uma ferramenta tecnológica que permite que voluntários façam seus plantões em casa, configurando algum software no computador. É o máximo que eu posso explicar, porque eu não sou, assim, um expert nesta área. Mas ela existe, e já existe em funcionamento. Mas era num número reduzido. O que acontece é que, paulatinamente, nesses dias, mais ramais estão sendo configurados nas casas de voluntários que, por algum motivo, não podem estar presentes fisicamente. Então, assim, esses colegas estão gradativamente voltando à ativa. Porque nós entendemos que o serviço é importante e ele é de utilidade pública. Então, é importante que a gente preste esse serviço. Quem pode ir, vai. Cumpre um horário lá no CVV para que ele esteja presente nas 24 horas do dia, sem exceção. Mudou o perfil das pessoas que ligam para o CVV? Em decorrência desse isolamento social? Muito cedo ainda, para a gente medir isso, para a gente enxergar, até porque a gente não mede, não faz parte do papel do CVV, medir o perfil das pessoas que nos procuram. Porque, se a gente pudesse começar a questionar, dizer assim, o que acontece quando as pessoas sofrem muito? ou chego ao extremo de partir da vida por decisão própria? Foi por desilusão amorosa? Foi pela perda do emprego, da sua condição social? Nós não somos a instituição competente para fazer esse tipo de estudo e medição. Existem instituições que fazem isso. E, para nós, realmente, não importa saber isso. O que importa é saber como a pessoa está se comportando. E o nosso papel, agora, em relação ao coronavírus, é exatamente o mesmo em relação a todas as situações que se apresentam quando as pessoas nos procuram. Ou seja, o que eu, que sou uma pessoa comum, um voluntário, posso fazer para aplacar a ansiedade, angústia e o sofrimento de alguém que não consegue contar a sua história, que não consegue ser ouvido, que não consegue ser respeitado nas suas atitudes, nos seus valores e nas suas posições. Nós, no CVV, fazemos esse trabalho, é um esforço que nós fazemos para que essa pessoa possa se colocar perante a vida, para que ela possa se fazer ouvida. E isso é presente agora, como foi presente em todos esses anos. E a Olimpíada será disputada entre os dias 23 de julho e 8 de agosto de 2021. Já a Paralimpíada ocorrerá entre 24 de agosto e 5 de setembro também em 2021, sempre lá no Japão. A data dos jogos foi alterada em razão do avanço do coronavírus pelo mundo. E o sol aparece nesta terça-feira na Baixada Santista com o termómetro variando de 24 a 32 graus, segundo o CPTEC. Acesse detalhes, acesse informações também, se você tem curiosidades, informações e destaques, no nosso site, www.bocnews.com Confira vídeos, confira áudios, confira reportagens produzidas por nossa equipe de produção, que vem mantendo todo o trabalho nesse sentido de informar você sempre com a credibilidade e a marca registrada do Boc News. 34 anos de muita história para contar. Então acesse www.bocnews.com e acompanhe também nas nossas redes sociais. Ou, se você gosta do universo pet, www.mundodospets.com Também um novo canal para você acompanhar com informações voltadas para o mundo animal. A todos, a gente agradece a sua audiência e até amanhã, se Deus quiser. Você acompanhou o Notícias do Dia, um resumo dos principais fatos de hoje para você.